E o mês da campanha Maio Amarelo preocupa pelo grande número de acidentes registrados em Ribeirão Preto e na macro região. Especialistas reforçam que o sistema de trânsito depende de vários fatores para fluir com segurança. As imagens mostram o momento exato da colisão em um dos cruzamentos da Avenida Costa e Silva. A motociclista atingida pelo veículo estava grávida e perdeu o bebê devido ao acidente. O outro condutor do carro fugiu sem prestar socorro. Nesse, no centro de Ribeirão, apesar dos danos terem sido apenas materiais, houve transtorno no trânsito. O trânsito em Ribeirão é notório que continua com a mesma fluidez que vinha acontecendo desde o ano passado. Não teve essa queda estimada mesmo com a pandemia. Estamos numa fase de transição hoje. São vários os outros acidentes em geral que não se limitam a Ribeirão Preto. E muitos deles aconteceram no mês de maio, no qual se chama a atenção para o alto índice de mortes e feridos no trânsito. Esse ano, o tema é respeito e responsabilidade. Pratique no trânsito. A gente intensifica muito a educação no trânsito, na Transerp. Temos uma equipe competente aqui, um departamento de educação no trânsito. É lógico que com a pandemia, alguns programas tiveram que ser excluídos nessa programação. Mas, por outro lado, fomos inovando com outros, no caso das digitais, redes sociais. No estado de São Paulo, ano passado, os homens foram a maioria das vítimas de acidente, 83%. Mais da metade delas não resistiram e faleceram no hospital. Segundo o superintendente da Transerp, 94% dos acidentes com morte são causados por falha humana. O motorista também tem essa consciência de que ele tem que respeitar e educar o trânsito para que não ocorra acidentes fatais como vinha acontecendo. Estamos vivendo momentos estressantes, que podem desencadear comportamentos negativos, influenciando diretamente no trânsito. Isso porque uma das partes mais importantes nesse sistema somos nós, as pessoas. Cabe a nós também, de acordo com as leis, então nós temos o CTB, que ele regulamenta essa relação, e o nosso próprio ética, a ética interrelacional. É como nós nos relacionamos entre nós, num ambiente que é público. Vale sempre a pena lembrar as orientações e obrigações dos condutores. É aquele conselho que sempre é dado e sempre tem que ser repetido. Se for dirigir, não beba, evite o celular. Hoje o maior índice nosso de multas ocorrentes no trânsito de Ribeirão Preto são por multa, por celular. Ainda parte do sistema de trânsito a estrutura de engenharia de tráfego. O poder público, ele tem a responsabilidade de garantir para as pessoas um trânsito que ele seja seguro. E também, para lembrar que temos que cobrar dos nossos governantes, que essa infraestrutura criada tem que contemplar aquilo que se foi previsto, que é o quê? Uma perfeita movimentação. A Transep tem uma equipe bem técnica, que é a engenharia de tráfego, e ela atua diretamente na sinalização viária. A gente, logo que assumiu aqui, já fez alguns estudos, e um deles que melhorou, de certa forma, que era uma reivindicação muito antiga, foram as sinalizações chamadas MAC, que são marcações de alta de conflito. Thais Mantoane, para o Jornal da Clube.